Durante o isolamento, ficamos desajustados em muitos sentidos, e crianças e adolescentes estão passando pelo mesmo. Estamos nos movimentando menos, saindo menos à rua, pegando menos sol, passando mais tempo perto da geladeira, e gostamos de comer, não é mesmo? Assim, o ganho de peso acaba sendo um acontecimento generalizado e muito comentado durante o período de isolamento social. As crianças ainda têm uma outra questão, levam tudo à boca, principalmente até os dois anos de vida. A boca é uma forma de conhecermos o mundo. A experimentação oral permite a identificação de sabores, texturas. Além disso, colocar coisas na boca causa prazer, alegria, satisfação, ajuda a acalmar, traz conforto quando os dentinhos estão nascendo, treina o sistema imune. E a boca continua sendo, depois, em outras fases da vida, também fonte de satisfação. Os adultos também colocam a boca em muitas coisas, não é mesmo? Considerando tudo isso, é normal estarmos todos comendo mais nessa fase de isolamento. Estamos mais em casa, estamos mais próximos à geladeira, e a ansiedade, às vezes, faz com que fiquemos com vontade de comer coisas que não passavam muito na nossa dieta, incluindo doces, pizza. E eu tenho recebido muitos comentários, muitos pedidos de consulta de pessoas que estão desesperadas. Ai, meu Deus, o que eu faço? Comi fritura, vou morrer? E não, é bem assim. Vamos falar, inclusive, um pouquinho dessa questão da fritura, porque é bem interessante. De forma geral, qualquer alimento queimado ou submetido a alta temperatura, não importa se é um vegetal, se é uma carne, se é o café, se é um bife à parmejana, ele vai apresentar mais acrilamida, aldeído e acroleína. O consumo habitual de alimentos que tenham essas substâncias pode causar malefícios à saúde, incluindo disfunção mitocondrial e aumento do risco de câncer. Essas substâncias também são formadas no processo de combustão de cigarro, que além de câncer, aumenta o risco de problemas pulmonares e cardiovasculares. A acrilamida também é produzida quando há combinação entre carboidratos, proteínas e alta temperatura, especialmente em temperaturas acima de 120 graus Celsius. Agora, isso quer dizer que você nunca na vida vai poder comer uma fritura? Que nunca na vida vai poder dar um alimento ultraprocessado, um biscoito industrializado, um fast food para aquelas pessoas que você ama? Sabemos que quanto maior é a dose de fritura na dieta, mais toxinas vai estar entrando em contato com as suas células e maior será a toxicidade. Agora, existem estudos mostrando que o consumo eventual e em pequenas quantidades não é maléfico, pelo contrário, faz com que o seu corpo aprenda a defender-se. Esse é um conceito chamado de hormese, que leva a uma adaptação gradual do seu corpo. Além disso, o efeito no corpo dependerá da quantidade de uma outra substância, a glutationa. A glutationa é um dos principais antioxidantes que produzimos. Então, se você come muita fritura e não tem glutationa, isso pode ser um problemão. Mas se você come uma fritura de vez em quando, uma vez por mês você vai numa cadeia fast food, ou você vai a um churrasco comer uma carne que foi feita numa temperatura muito alta, mas o seu corpo está cheio de glutationa, isso parece que não vai ser um problema para você. Agora, para produzirmos glutationa, precisamos de vitamina B9, B12, B2, vitamina E, ômega 3, magnésio, selênio. Então, a dieta precisa ser, sim, bem variada, bem montada. Você precisa comer frutas, precisa comer verduras, precisa ter boas fontes de cisteína na alimentação. E a cisteína é um aminoácido rico em enxofre, que está presente em alimentos como brócolis, couve, repolho, couve-flor, agrião, rúcula, alho, cebola. O selênio está presente, por exemplo, na castanha do Pará, que é conhecida fora do Brasil como castanha do Brasil. O magnésio nos vegetais verdes escuros, a vitamina E no abacate, no açaí, no azeite de oliva extra virgem, o ômega 3 na chia, na linhaça, nas castanhas, nos peixes gordos como salmão, atum. E, além disso, aumente o consumo de condimentos, de temperos na sua dieta, porque eles vão ter uma série de outras substâncias protetoras que vão reduzir o impacto negativo de qualquer toxina no seu organismo.